E aí galera, moral da coisa, precisei trocar o tambor, as longas, a ladronça, do lado de cá tá boa também, só que ali eu não toquei o tambor, toquei o tambor só do lado de cá. E aí galera, o que que acontece, porque que eu toquei o tambor, o tambor eu precisei trocar, porque o lado de cá tava ruim, eu sabia que tava ruim, só que eu não tava querendo acreditar que eu ia precisar trocar o tambor, sabe como é que é, não queria acreditar, mas tava ruim mesmo, então, toquei. Aí eu vi um cara que fez a boleta pra mim lá da longa, conversei com ele, ele deixou pagar o tambor e ele fez um boleto no tambor também. É isso aí né galera, pra eu querer mostrar outra coisa, olha aqui, tirei o copinho do que fica na bomba injetora, olha o estado do filtro, olha pra você ver, olha isso por dentro. Então galera, é mais uma manutençãozinha preventiva aí que a gente faz né, vou limpar ali, depois vou filmar aí, e vou pôr um óleo ideólico, um óleo de direção ideólica, dentro do copinho, pra dar uma lubrificadinha na bomba, já que agora alentou um pouco de sujeira. Obrigado. 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 Obrigado.